O que é diferente de ter fotografias dos conflitos do que de simplesmente escrever sobre os conflitos é o fato de que elas dão uma concretude, tanto para as ações de violência, quanto para as diferenças entre os grupos que, de outra maneira, outros documentos não permitem ver. A gente tem uma ideia do início da República como um momento em que tem lá uma quartelada, o Deodoro proclama a República, é como se depois as coisas ficassem mais ou menos em suspenso, não se fala muito disso e depois começa um período em que se fala muito de conluios de elites, corrupção eleitoral e etc. Mas, na verdade, o começo da República, desde o golpe, tem uma série de conflitos violentos, todos eles, que dizem respeito, primeiro, à definição do próprio regime, se a gente vai ter monarquia ou república, e depois, qual vai ser o formato dessa república, se ela vai ser mais centralizada, mais federalista, etc. O que há em comum entre essas diferentes insurreições populares é que elas rejeitam projetos que as elites nacionais ou o Estado nacional estão trazendo para elas e fazem isso de maneira violenta. Então, tem aí um confronto entre diferentes imagens do que o país deve ser, como é que um povo que quer viver a sua própria regra e uma elite que quer transformá-lo, e esses conflitos não ganham um caráter pedagógico, civilizatório, o povo foi tratado a bala. A gente foi localizando muitos cartões postais que vão circulando entre diferentes regiões do país, que são, ao mesmo tempo, uma maneira de levar a notícia dos conflitos, mas eles têm também um caráter de celebração da violência, da destruição. E, finalmente, uma outra coisa que é muito impressionante, que a fotografia mostra, é a desigualdade racial, a hierarquia racial. Os conflitos de elite, entre elites, quando a gente vê as fotos, a maioria, sobretudo os líderes, são brancos. Do outro lado, quando a gente olha para essas rebeliões populares, elas são formadas massivamente por uma população negra. Então, isso é uma coisa que não está descrita em documentos propriamente, mas que a imagem comunica imediatamente. Ao mesmo tempo em que as imagens revelam, elas também são uma forma de comunicar diferentes mensagens políticas, e elas vão sendo manipuladas um pouco, numa direção ou noutra. Então, tem aí uma politização da imagem também, porque essa imagem não é, nunca é, mas ela não é de jeito nenhum neutra. Nesse período, o caráter de pose exige, então, uma composição não só do ponto de vista do... Uma composição não só estética, mas uma interpretação política do que está acontecendo, que a imagem vai registrar. E aí Legenda por Sônia Ruberti